Gente, começando o Shenmue 3, detonado da platina, apresentado por mim, ele é esponja. Seja muito bem-vindo, peço desejar o nosso destino. E você aprendeu de inscrição para participar desse jogo e conferir outros bocados de patina que já tem. Um teclado de familia, a sword of seven stars. Pensar sobre a sword como parte de mim, e mantenha com você. Eu sempre vou guardar sobre você. O que é isso? Lio! Sim. O que é isso? Dem magnitude ficaria entre as ombrosas e ao menos. Boa noite. Abra, buddy! sentiraltung amtruda. O quê? O que tracou a denta? Que tu., a bolsas? Vem um puedoandy sem Richard? O que é isso? Um dragão e um fênix. Um dragão e um fênix. Um dragão e um fênix. Um fênix. Um dragão e 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 um dragão e um fênix. Um dragão e um dragão e um dragão e um dragão e um fênix. Um dragão e um dragão e um dragão e um fênix. Um dragão e um dragão e um dragão e um dragão. Um dragão e um dragão e um dragão. Um dragão e um dragão e um dragão e um dragão. 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 Eu sei que tem que pegar todas as plantas pra conseguir o troféu Cusar conhecimento é platina Até agora não é uma planta, né? Tem um cara de planta, mas ele não pega É específica E se preocupe que eu vou pegar todas Praça da Vida Eu acho que vamos encontrar mais sobre seu pai Obrigado, você investiga aqui, Lio Eu vou tentar outra planta Eu vou tentar outra planta Bom, antes de procurar o Yuan Vou pegar aqui o primeiro troféu do jogo Comprar Comprando tudo, dar o primeiro troféu do jogo Se eu estiver bem informado Não sai o troféu É, estou mal informado Tá aí o troféu Vamos agora abrir aqui Xamui 3 apareceu Caralho, é tudo muito raro O troféu demorou só em gastar Ao comprar 100 itens, dá outro troféu Comprar 1000 itens, dá mais um outro troféu Mesmo uns trofés aqui são difíceis Brinquebola é esse aqui, velho Eu vou tentar Eu vou tentar Comprar 1000 Eu fiz A game can't hurt Oh, isso é interessante. Isso é legal. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Bom, quem se quer que é o Yuan é o Gemini. E aí? Oi! Sim? Isso parece ótimo. Sim, Shenhua me diz também. Você conhece Shenhua? Ela é minha amiga. Ela é sua amiga também? Sim, ela é. Disse, você conhece Sr. Yun? Uh... não. Ele é um estonemason. A estonemason? Just como meu pai? O pai é um estonemason também? Sim. Posso falar com ele? Uh-huh. Ele vem às 7 da noite. Ele faz. Ok. Obrigado. Uh-huh. Não tem problema. Não tem problema. É alguém lá? Ah... Eles disseram que não estariam em casa até 7 da noite. Não tem problema. Eu vou voltar mais tarde. Eu vou voltar... Eu vou voltar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.